A próxima atração nacional, a partir de agora, com vocês, Léo Magalhães! A próxima atração! 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 A próxima! A próxima atração! A próxima atração! Alô! 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 Todo mundo se mandando, mas fechando eu com a som que me consola Me falando, ela volta, amigo, calma Onde anda o meu amor? 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 Também se enganou Estou sozinha e agora chora A saudade, a solidão Me aperta o coração As horas quase não passam Vou vivendo por viver Tão longe de você Mãozinha pra cima, quero ver as duas mãozinhas pra cima Quero ver a galera de Barreirinha, mão Amazonas Mãozinha, balança! Vamos, vamos, vamos Vem completar nossa calma Vocês! Vem completar nossa calma Meu amor Meu coração por te chamar Vem completar nossa calma Vem completar nossa calma Vem completar nossa calma Meu amor Se também for seu desejo A saudade, a solidão Me aperta o coração Me aperta o coração As horas quase não passam Tão longe de você Joga energia pro fogo Joga energia pro fogo Mãozinha pra cima Cadê o povo? Camarocha, balança! Mãozinha pra cima Quero ver! Vem completar nossa calma Quero ouvir! Meu amor Meu coração por te chamar Vem biraz doce, com os teus beijos Volta, meu amor Meu amor, se não tem você eu desejo amor Alô meu povo lindo de Barreirinha, Amazonas! Muito boa noite a todas as minhas fãs lindas, maravilhosas e cheirosas. Tudo bem com vocês aí gente? Sim ou não? Quero dizer para vocês que é um prazer muito grande estar aqui hoje, nessa festa maravilhosa. A convite do prefeito Glênio Seixas, agradecer ao prefeito, toda a sua família, toda a equipe da prefeitura. Um abraço, festa maravilhosa meu prefeito, tá de parabéns. Salva de palmas o prefeito de vocês aí gente. Agradecer o carinho de cada um de vocês, a todas as cidades que estão nos visitando hoje. Muito obrigado pelo carinho, sejam bem-vindos ao nosso show e eu espero que vocês possam sair daqui hoje muito mais apaixonados do que chegaram! Vamos lá! Vamos lá! Só me larga do meu pé, sei pra quem tu me quer, comigo não rola mais. Eu quero dar um tempo sim, fica longe de mim, vê se me deixa em paz. Toda hora me ligando, vigiando, me sacando, desencante, acabou. Quero a minha liberdade, ter de volta as amizades, tudo que seu senhor me tirou. Toda hora me ligando, vigiando, me sacando, desencante, acabou. Quero a minha liberdade, ter de volta as amizades. Quero a minha liberdade, ter de volta as amizades. Deixa eu te dizer, se eu quiser fazer, faço o que tiver a fim. Dá um tempo, pai, esse eu tô na esquina. Se tem balada eu vou, solteiro eu tô aqui, tô daquele jeito no clima. Dá um tempo, sai, não faz mais parte de mim. Deixa eu te dizer, se eu quiser fazer, faço o que tiver a fim. Deixa eu te dizer, se eu quiser fazer, faço o que tiver a fim. Eu te digo, tchau, 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 tchau. Cumprir a missão de esquecer um grande amor. Eu liguei pra você, mas não era pra pedir pra voltar Recaí, superei e agora resolvi falar Eu liguei pra você, mas não era pra pedir pra voltar Recaí, superei e agora resolvi falar Mas você não me atende, pensa que eu quero voltar Te mandei mensagem de áudio, mas tanto faz se você não vai escutar Eu digo tchau, adeus, já foi, valeu Eu digo tchau, já vou cumprir a missão de esquecer um grande amor Eu digo tchau, adeus, já foi, valeu Eu digo tchau, já vou cumprir a missão de esquecer um grande amor Eu digo tchau, adeus, já foi Eu digo tchau, adeus, já foi, valeu Eu digo tchau, já vou cumprir a missão de esquecer um grande amor Joga a mãozinha pra cima, quero ver a mãozinha pra cima, senhor Balança comigo Sei que ficou no seu lado, pedaços do meu coração Lembro que ele estava inteiro, enquanto existia ilusão Tô ligando agora pra te avisar, que por seu amor eu não vou mais chorar Estou apaixonado por um outro alguém Você sentirá que eu posso ser de outra pessoa Tarde demais Eu já refiz meu caminho Tarde demais Você já perdeu meu carinho Por isso estou passando Só pra te dizer que é tarde demais Mãozinha pra cima, energia Chalalalalalalala Chalalalalala 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 Oh, oh, oh Sei que ficou no seu quarto Pedaços do meu coração Lembro que ele estava inteiro, direito Enquanto existia ilusão Estou ligando agora pra te avisar, que por seu amor eu não vou mais chorar Estou apaixonado por um outro alguém Você sentirá que eu posso ser de outra pessoa Você Tarde demais Eu já refiz meu caminho Tarde demais Você já perdeu meu carinho Por isso estou passando Por isso estou passando Só pra te dizer que é tarde demais Mãozinha pra cima Chalalalalala Chan Chan Chala Oh, oh! 24 horas pensando em você 24 horas 24 horas o dia pensando em te encontrar Porque eu quero, eu quero, eu quero tanto te amar Uma, duas E eu aqui pensando em você Fico rolando na cama Até ver o dia amanhecer Em casa a noite começa a novela Um beijo me faz pensar em você Então vou pra cama e começo de novo Mais um dia eu vejo o amanhecer 24 horas 24 horas 24 horas o dia pensando em te encontrar Porque eu quero, eu quero, eu quero Eu quero ver só as mulheres que estão apaixonadas cantando agora 24 horas Quero ouvir 24 horas Quero ouvir 24 horas o dia O que eu quero, eu quero, eu quero O que eu quero, eu quero, eu quero tanto te amar Segue a sua estrada Quero ouvir Eu já te esqueci O coração sabe o caminho Tira a mão dos bolsos, joga as duas mãos pra cima Quero ver assim, ó Deve ser outra pessoa Deve ser outra pessoa Ou um caso parecido Deve ser alguém querendo Mas se fosse diferente E esse cara fosse eu Você também assumiria Você também assumiria E não me esqueceu Hoje é o dia da mentira Barreirinha é a cidade mais gostosa do Brasil E eu que nem bebia Nem saia Só me dedicava a ela Vocês Se eu já choro tanto Se eu já tô pronto E se eu vou dormir na rua Isso não me importa mais Isso pra mim tanto faz Só quem tá apaixonado vai cantar agora E eu que nem bebia E eu que nem bebia E eu que nem bebia Vocês Se eu já choro tanto Se eu já tô pronto E se eu vou dormir na rua Isso não me importa mais Isso A culpa é sua Isso não me importa mais Isso pra mim tanto faz A culpa é sua A culpa é sua É sua Quero ver Quero ver Quero ver vocês Digite seu número do telefone Mas o dedo trava na tecla verde Não sei se desligo ou fico distante Ou se ligo e mato logo essa sede E se eu te ligar Você não atender E se eu não ligar Como é que eu vou saber Só vocês Tá chamando vai Tá chamando vai Chamou mais uma vez Será que ela ouviu Chamou 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 Quem sabe canta o refrão É isso que eu sou da sua vida Chamadas não atendidas E todas as lembranças já vividas Foram esquecidas Foram esquecidas Chamou Chamou E você apaixonada E do outro lado Chamou Chamou Até estar ocupado E você apaixonada E do outro lado Tá chamando vai Será que ela ouviu Chamou 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 É isso que eu sou da sua vida Chamadas não atendidas E todas as lembranças já vividas Foram esquecidas Foram esquecidas Chamou Chamou E você apaixonada E do outro lado Chamou Chamou E você apaixonada E do outro lado Chamou Chamou Até estar ocupado E você apaixonada E do outro lado Chamou Chamou Até estar ocupado E você em barreirinhas toda apaixonada Joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão E toda vez que você me disser Eu vou responder só Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Eu vou responder só Com meu peito gritando te amo Bate na palma da mão, barreirinhas Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que vou guardar esse amor que tenho aqui? Me falar como é que vou pegar na sua mão E não poder te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca e não poder Deixa lá E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém Eu não quero que aconteça com nossa amizade Joga a mãozinha pra cima Eu não quero que aconteça com nossa amizade Eu vou responder só Com meu peito gritando te amo Você e você E toda vez que você me disser Eu vou responder só Com meu peito gritando Bate na palma da mão, barreirinha E tchau, tchau E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém Vocês Eu não quero que aconteça com nossa amizade Esqueça Bate na palma da mão, barreirinha Agora só quem tá apaixonado Quem tá apaixonado Bate na palma da mão, quero ver E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo Quem gostou faz barulho Quero ver Volta o coração, Geraldo Cada sorriso numa foto Com manças do meu coração Sentados no sofá da sala Falamos da nossa paixão Eu digo as palavras sempre Eu canto a nossa canção Memórias de um filme de amor Vocês É pra balançar, balança Fico no vazio imenso Este apartamento Vou te arrancar Do meu pensamento Me deixe sozinho Eu e o viola Vou te deletar Do meu coração Eu quero ouvir só Eu quero ouvir só as mulheres Que estão solteiras Aqui no Amazonas Agora Vocês Nada sorriso numa foto E aí Eu canto a nossa canção Memórias de um filme de amor Vocês Joga a mãozinha pra cima e balança Pegue todos os CDs Pegue nossos livros As fotografias Joga fora no lixo Leve suas roupas Do quadro da sala Sua liberdade Leve na sua mala Fico no vazio imenso Este apartamento Vou te arrancar Do meu pensamento Me deixe sozinho Eu e o viola Vou te deletar Quero ouvir vocês Pegue todos os CDs Pegue nossos livros As fotografias Joga fora no lixo Leve suas roupas Sua liberdade Leve na sua mala Fico no vazio imenso Este apartamento Vou te arrancar Do meu pensamento Me deixe sozinho Eu e o violão Vou te deletar Do meu coração Do meu coração Como anjo Você apareceu na minha vida Como anjo Enquanto e sedução Doce aventura Que loucura Que loucura Você desabrochando Do meu coração Não vai embora Não vai embora Estou te amando Por favor Não me deixe sozinho Ai, 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 ai Anjo Não quero abrir meus olhos Quero seguir Quero seguir vivendo só Quero te amar Eu quero ouvir Eu quero ouvir só vocês agora De novo Anjo Não vai embora Estou te amando Por favor Ai, 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 ai Anjo Não quero abrir meus olhos Quero seguir vivendo só Eu te amo Eu te amo Você e eu Você é luz É a estrela e o mar No olhar do sol Você é assim E no caminho não Voando tão louca Me deixa na boca Me amando no chão Você é luz Você é luz É a estrela e o mar E o mar Maia de sol Você Você é sim E no caminho não Eu ando tão louca, me beija na boca, me ama no chão Me suja de carminho, me põe na boca o mel Louca de amor, me chama de céu Oh, 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 oh E quando sai de mim, leva meu coração Você é fogo, eu sou paixão Você é luz, é rádio, estrela e o mar E o mar, banhante e o sol Você é assim, nunca é meu não Eu ando tão louca, me beija na boca, me ama no chão Eu ando tão louca, me beija na boca, me ama no chão Meia noite no meu quarto, ela vai subir Ouço passos na escada, vejo a porta abrir Eu ando tão louca, me ama no chão Seus olhos feitos, o estrelho brilham para mim Seu corpo inteiro é um prazer, tudo em cima e ao fim Sozinho no meu quarto, eu acordo sem você Fico falando com as paredes até anoitecer Menino atendendo você, tenho jeito sereno de ser Em toda noite no meu quarto, vem me entorpecer Entorpecer, entorpecer, entorpecer Menino atendendo você, tenho jeito sereno de ser 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 Menino atendendo você, tenho jeito 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 ser Alô meu povo de Barreirinha Vocês já estão cansados já, gente? Eu posso ir embora já? Como é que é? Entendi Conheci aqui no camarim o prefeito de vocês E mais uma vez eu queria agradecer ele pelo carinho de estar trazendo o Léo Magalhães aqui hoje em praça pública Para todas as minhas fãs, lindas, maravilhosas e cheirosas Quero convidar aqui no palco agora o prefeito Glenn Vem cá prefeito, chega aqui O que é aí prefeito? Valeu companheiro Tudo bem com você, cara? Nosso vice-prefeito também Quero dizer pra vocês que eu estou muito feliz, meu prefeito, de estar aqui hoje nessa festa maravilhosa Muito feliz de estar aqui hoje vendo essa multidão de fãs cantando as nossas músicas Parabenizar você por essa festa, pela administração Uma das coisas que eu mais fico feliz é quando eu chamo um prefeito no palco e ele é recebido com palmas e gritos A gente fica feliz por isso Isso é sinônimo de que a cidade está feliz com a administração e a gente espera que continue assim Se Deus quiser Obrigado, Léo Canta Você cantou muitas músicas aí para as mulheres Mas canta uma música para os homens aí, bem bacana daqui a pouco Tá bom? E homenagem aos homens também Primeiro as mulheres, depois os homens Tá certo, tá certo São as mulheres que mandam, não é isso? É, sem elas nós não somos nada Sem as mulheres não adianta ter dinheiro, não adianta ter voz bonita, não adianta nada, nada Vai fazer assim, é? Todo mundo tira a mãozinha para cima e joga para cima, vai ficar foto bonita, bonita, bonita Cadê a bagarinha? Aê Obrigado, prefeito Obrigado vocês pelo carinho Posso continuar cantando? Posso, gente? Então vamos lá Muitas vezes ela abriu o coração pra me entregar o seu amor E efeito idiota inconsequente Nunca parei pra ouvir Confesso que eu tive minhas mãos A joia, a carinho Dei valor Não cuidei, não lábidei Então dancei Tenho que admitir Hoje, minha filha, só beber e chorar Desculpa se deixar-me Me descontrolar assim É que a saudade tá doendo em mim Pode ser duro na queda, ter coração de pedra Mas quando o grande amor vai embora Aí o homem chora Aí o homem chora Pode ser duro na queda, ter coração de pedra Pode ser duro na queda, ter coração de pedra Quando o grande amor vai embora Aí o homem chora E aí Pode ser duro na queda, ter coração de pedra Mas quando o grande amor vai embora Aí o homem chora Aí o homem chora Aí o homem chora Pode ser duro na queda, ter coração de pedra Mas quando o grande amor vai embora Aí o homem chora Aí o homem chora Meu porta-retrato tá sem sua foto Na mesa de jantar agora é só um copo Pra que um quarto de casal Se eu tô morando só Tão só Meu cachorro parou de brincar Parece que o tempo não quer mais passar Eu olho no espelho e não consigo mais viver Em mim E só A vida é tão sem graça Parece que nada se encaixa Eu vou te amar por mais um mil vidas Eu vou te amar por mais um mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez Volto a nascer em 93 Eu vou te amar por mais um mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu vou te amar por mais um mil vidas Eu vou te amar por mais um mil vidas Eu vou te amar por mais um mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Bate na palminha da mão Tchau Hoje está fazendo mais um ano amor Na tristeza e na dor Sempre esteve ao meu lado Sei que o seu sonho sempre foi casamento Tô te enrolando tanto tempo Mas continuo apaixonado Tô ligando pra dizer que não vivo sem você Eu anjo que Deus lhe mandou Um beijo se adivinhar Vai ter que acertar Onde eu estou Esperando em cima do altar Não demore muito pra chegar Depressa tá passando o tempo Eu tô Hoje é o nosso Eu tô na igreja Onde tem amor toda cidade Que seja feita a nossa vontade Hoje é o nosso caçamento Hoje é o nosso caçamento Eu não sei o que fazer Na minha vida Sem o seu carinho Eu já fiz tudo Mas não pude conquistar seu coração Sei que és muito volúvel Jamais pude compreender sua ilusão E quem sou eu Pra que você Só pra mim Essa rosa vermelha tem espinho Eu estou morrendo por esta flor Eu não sou boêmio Eu não sou boêmio Mas hoje eu vou beber Quero esquecer a paixão E a consolidão Que vivo sem você Se eu beber eu choro No mesmo instante Eu canto E grito o seu nome Ó querida amante E grito o seu nome Ó querida amante Quero ver Hoje está fazendo mês Que ela foi embora Só 30 dias Que eu estou Nessa louca saudade Não tenho notícias Nem sei onde ela está agora Só sei que ela foi E levou minha felicidade De novo vou encher na cara Nem quero saber Sem o meu amor Em mim tudo é tristeza Toda vez que eu penso nela Coração desanda Da sua marca mais uma E na comanda E por favor assim Vá aqui na minha mesa É por isso que eu bebo e choro É dor demais pro seu coração Em cada gole eu sinto o meu peito Regustar por dentro a solidão É por isso que eu bebo e choro É dor demais pro seu coração Mais uma noite que eu vou dormir Embriagado de paixão É por isso É dor demais pro seu coração É dor demais pro seu coração Em cada gole eu sinto o meu peito Regustar por dentro a solidão É por isso que eu bebo e choro É dor demais pro seu coração Mais uma noite que eu vou dormir Embriagado de paixão É dor demais pro seu coração É dor demais pro seu coração Deixe e escute o que eu digo O amor que eu te dei Aposto que um dia E vai pedir na regra Pra ficar comigo Na hora que quebrar a cara Vai me dar razão Ele faz amor como você Aí você vai ver Aí ninguém realiza suas fantasias Cara, viu? Amo você Amo você Aí você vai ver Que dorme com o cara errado Te deixa na mão Depois de ter transado Aí ninguém realiza suas fantasias Cuida de mim Preciso de alguém Que cuida de mim Que cuida de mim Estou cansado De viver assim Estou só Muito só Tão só Vem com o amor Vem que preciso Seu sorrir Seu sorrir Deu meu remédio Sua presença alivia Tudo é bonito entre nós Emoção, amor, a sua voz Cuida de mim Preciso de alguém que cuida de mim Essa eu vou cantar pertinho de vocês aqui Fazia um dia bonito Quando ela chegou Fazia no rosto as marcas E o sol queimou Disse que estava cansada Sem lugar para ficar Tive pena do seu fraco Eu disse pode entrar Como se me conhecesse Ela me contou Seu passado de aventura Onde ela passou Eu sem nenhum preconceito Com amor Me aceitei Um mês e pouco mais tarde Com ela me casei Mais um dia sem motivo Ela me falou Vou embora dessa casa Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei O seu pão em sua casa Foi que eu fiquei Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Na curva daquela estrada Onde ela sumiu Era como folha seca Que vai onde o vento quer Me enganei quando dizia Tenho uma mulher Fazia um dia bonito Quando ela chegou E era uma tarde tão triste Quando ela partiu Fazia um dia bonito Quando ela chegou E era uma tarde tão triste Tentei me proibir De vencer em você Mas como desistir Porque eu mais querido Não deu certo uma vez E nunca mais vai ter Depois do que me fez Não era ver te amar Ah, meu amor Que raiva que me dá Madrugada é solidão Parece estar vivo alguém Virou alucinação Olho e não vejo ninguém Quanto mais eu penso em te odiar Mas te quero ver Dizem que a maré sofrer Dizem que a maré sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar 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 Tem muita gente apaixonada Aqui hoje, tem? Sim ou não, gente? Mulher solteira eu sei que tem Agora e apaixonada? Como é que é? Vocês namoraram muito Na pandemia, gente? Saiu esparramando Vírus do amor por aí, né? Agora eu vou cantar umas músicas Que é daquele tempo assim Que a gente dormia Com um radinho de pilha Debaixo do travesseiro Assim, sofrendo por amor Apaixonado Pensando em alguém Tipo assim, ó Vamos lá Vamos lá O amor sempre foi O amor sempre foi De pequeno Hoje eu sei Que me dei Sempre a pessoa é nada E o amor que ganhei Não valeu nada Hoje eu sei Que achei Quem eu tanto procurava Meu amor É você Leva pra casa Leva pra casa Leva pra casa Quantas vezes em silêncio Desejei sumir daqui E buscar meus sonhos Eu sei E ao abrir aquela porta Pra sair Eu me toquei Que nas ruas Eu estava mais sozinho Já dormi em outros braços Mas não pude te esquecer O meu coração queimava Eu nunca mais deixar Outro amor assim me machuca Diz pro meu olhar Não vou mais deixar Não vou mais deixar Me machuca Diz pro meu olhar Pro meu olhar Se vai me perdoar Diz pro meu olhar Diga logo o que te trouxe aqui Fala que eu tô louco pra saber O que fez você mudar Tão de repente O que te fez pensar na gente O que voltou aqui Fala que você não me esqueceu E a solidão não doeu só em mim O que fez você mudar Seu pensamento O que tocou Seu sentimento Por que voltou aqui Eu não posso acreditar Nessa mudança Onde a pena vira santa E quer voltar pra mim Será que foi saudade Que te machucou por dentro E te fez por um momento Entender Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença que não sana Dentro do seu coração Vocês Será que foi saudade Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença que não sana Dentro do seu coração Eu quero tudo de novo Sente seu corpo suado E molhado de beijo Eu quero sempre mais Ah, como eu quero mais Eu quero tudo de novo Olhos nos olhos Queimando de tanto desejo Eu quero sempre mais Ah, como eu quero mais Quero ouvir A roupa que eu quero vestir Essa noite é você Pra descobrir Pra descobrir as estrelas Do nosso prazer Como se o tempo e a vida Sem parados pra nós Uma viagem Debaixo dos nossos lições A roupa que eu quero mais A roupa que eu quero vestir Uma viagem debaixo Dos nossos lições Uma viagem debaixo Dos nossos lições Uma viagem debaixo Dos nossos lições Tirem seus olhos Dos meus Eu não quero me apaixonar Ficou em mim Um adeus Que deixou esse medo De amar A força de uma paixão A gente às vezes Se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não olhe assim Não olhe assim Tem tudo aquilo Que o homem procura Em uma mulher Não olhe assim Porque até sou capaz De irá vender Esse meu coração Que só diz Que te quero Sabe Quanto tempo Quanto tempo Não te vejo Cada vez Você é distante Mas eu gosto De você Porque Sabe Eu pensei Que fosse fácil Esquecer Seu jeito frágil De se dar Sem receber Só você Só você Que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce Essa rotina De te amar Toda manhã Os momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor Não tem segredos Sabe tudo De nós dois E joga fora Nossos medos Vocês! Tchau! 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 Wilson Lima e Dona Iva Quero mandar um grande beijo Para todas as minhas fãs Lindas, maravilhosas E cheirosas Eu posso tirar uma foto De vocês, gente? Posso? Quando eu contar De uma até três Vocês levantam as mãos? Pode ser? É? Vamos lá? Vamos ensaiar Um, dois, três Mãozinha para cima Ficou muita gente Sem levantar as mãos Vou fazer igual vocês fazem Com dentro do camarim Vamos tirar mais uma Que é para garantir Um, dois, três Mãozinha para cima Acho que agora foi Deixa eu ver Foi Nunca vi tanta mulher bonita Reunida numa foto só Queria agradecer o carinho De cada um de vocês Dizer que eu estou muito feliz De estar aqui hoje Foi muito bom estar com vocês Posso cantar mais? Sim ou não, gente? Então vamos lá Uou Perguntaram pra mim Se ainda gosto dela Respondi tenho ódio E morro de amor por ela Hoje estamos juntinhos Amanhã nem te vejo Separando e voltando A gente segue andando Entre tapas e beijos E sempre queremos mais Se me manda ir embora Eu saio pra fora E uma chama pra trás Eu vejo Entre tapas e beijos É sonho e ternura O casal que se ama Vem mesmo na cama Provoca a loucura E assim movimenta Sofrendo e querendo Este amor do mentir Mas se volta pra ela Meu mundo sem ela Quero ver a galera aqui Entre tapas e beijos Um casal que se ama Até mesmo na cama E assim movimenta Sofrendo e querendo Este amor do mentir Mas se volta pra ela Meu mundo sem ela Não nem é mais A palminha da mão Quero ouvir vocês O tempo vai O tempo vem A vida passa E eu sem ninguém E não voltou pra me fazer Sorrir e nem ligou Adeus E não voltou pra me fazer Sorrir e nem ligou Então cadê você? Tira o pé no chão Tira o pé no chão Se não fosse por amor Aos nossos filhos Você não estaria mais comigo Entre nós já não existe mais amor Na verdade já não somos nem amigos Foi um erro esse nosso casamento Só das que te poderia resolver Porém não quero porque peço As crianças Elas não tiveram culpa de nascer Teremos que morar na mesma casa Dormir em camas separadas Até que os nossos filhos cresçam Sei que cada um possa seguir sua estrada Para que nunca tenham traumas nessa vida E evitar no futuro grande dor Na frente deles vou chamá-la de querida E você Quem tá feliz? Tira o pé do chão que eu quero ver Cama separada Beijo sem calor Cama separada Vem do nosso amor Cama separada Beijo sem calor Tira o pé do chão que eu quero ver Cama separada Amas separadas Vem do nosso amor Muito obrigado pelo carinho de cada um de vocês Obrigado pela presença Até a próxima Se Deus quiser Tchau gente Com Deus Obrigado Tchau 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 Tchau